Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e hoje eu estou aqui com o meu breakoutzinho, faz tanto tempo que eu não jogo com ele, mano. Eu achei ele muito top com esse decal, com essa rodinha, gostei bastante dele, e hoje eu vou jogar contra os bots. 1v4 contra os bots, eu já separei aqui os multeitros que eu coloquei, e vai ser no mapa aqui de 2 gols, né mano? Vamos lá! E dessa vez eu não coloquei aquela parada que fica sem replay do gol, então tipo, quando tiver gol, vai ter replay e a bola vai começar no QQ finalmente. Geralmente eu jogo com os bots sem replay, né, e a bola já fica diretamente no meio, aqui a minha, aqui a minha. Nossa senhora! Tá, eu estou contra os bots. O rex, o bicho, sente-se o squall. Pô, rex, mano, de novo, velho. Chega. Que? Meu Deus, mano. Esse mapa é de 2 gols, hein? Ficar ligado aqui porque... Que é gol. Ah! Calculei errado. A bola está muito ligeira. Mano, o bot está pegando o bush ali mesmo, velho. Meu amigo, de novo esse soco. Dois socos. Bola vai. Beleza. Gol contra. Gol contra. Não. Achei que ia ser gol contra. Calma. Que agonia. Não, bot. O que foi? Não, calma aí. Calma aí, bicho. Calma aí, bicho. O que que tu fez? O que que tu fez? Nossa, a bola foi seca no gol. Não, ele acertou, mano. O cara jogou demais. Eu não posso perder. Olha só o nome do meu time. Vencedor, mano. O time dos bots e os perdedores. Eu não posso perder isso aqui, não. Não posso perder isso aqui, não. Nossa, a bola de basquete. Ah, eu não falei isso com o Tator, né? Desculpem aí meu erro porque eu esqueci, ó. A velocidade dela é rápida. É a bola de basquete. O tamanho dela é pequeno. O bounce dela é alto. Nossa, que ia ser gol, mano. O boost recarrega rapidamente e tem o Rumble. Normal usar, mano. Não trola meu boost. Trolei. Trolei os bots. Uh, muito calculado. Eu vou abusar dessa vantagem que eu tenho, já que os bots não conseguem voar, né, mano. Eu tô usando aquele boost do Rick and Mordor lá, que eu achei que combinou com esse meu breakoutzão verde aqui, mano. Que carro delícia. E, ó, inveja dos ping aqui, né? Tudo zero de ping, mano. O cheiro. Calma. O que que eu fiz? Não, agora eu viajei na maionese. Não vai ser gol, né? Vem o Rumble, Rumble. Ok. Não, pera aí. Ele tá esperando vir o poder do Rumble. Aí o Beast me explodiu e ainda roubou o gol do cara. Ok. O Beast tá... Mano, o Beast tá jogando sozinho, velho. Dois gols do Beast. O cara tá jogando sozinho. Colou aqui, cara. Nossa senhora. Não bateu no teto. Tá ali pro ladinho. Oh! Não! Oh, louco, mano! O furacão é... É cinco vezes mais forte? O que que foi isso? Não, não trola. Meu Deus. Olha esse furacão, velho. Furacão muito OP. Não, velho. Se eu não tivesse esse poder... Eu acho que eu ia conseguir fazer uma coisa melhor. Nossa senhora, mano. 407 km por hora. Deixa eu até ver. 165, 417. Acho que nem dá pra fazer isso. Vou aqui na bolinha. O Squall... Opa! Ganhei de dois ali no kickoff, hein? Me segura. Pinch? É. Bossa de pinch, né? Vamos ver o poder que eu vou... Ganhei... Não! Nossa, que esse gol... O que que é isso, velho? Sai, bicho. Tu é muito chato. Aê, dividi. Eu gosto de chutar o bicho, mano. Oh, não! Eu tinha dado um toquezinho, eu acho. Nossa senhora. Aí jogou bem. Se foi ele que... Ó, assistência do bicho, mano. O cara participa de todos os gols. Não sei quem congelou. Foi o bicho que congelou. Mano. 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 O bicho tá jogando demais, velho. Como é que eu vou jogar contra um bot assim, mano? Como é que eu vou jogar contra um bot assim? Nossa, que chutinho fraco. Ah, minha chance. Não. Não, que que é isso? Gol contra. Quase. Nossa, que chute. Muito mascada. Pegar a bucha aqui. Bot chutou lá, mas não. Foi gol. Foi gol? Que? Bicho de... Não, não, não. Isso aqui tá virando pessoal já. Mano, como é que ele fez esse gol? Eu achei que ia pra fora. Meu amigo, bicho. Tá, mano. O bicho tá com mais ponto que eu. Isso aqui tá virando pessoal já. Isso aqui tá virando pessoal. Gol. Gol. Não. Aí é gol, né? Aí é gol, né? Aí é caixa. 4x3. Vamos lá. Não vou perder pros bots de novo, não. Principalmente nesse mapa aqui que tem 4 gols, né? Dois pra cada time. Vamos lá. O bicho tá no kickoff, mano. Se for gol do bicho... Meu amigo. Quase que foi gol. A bola vai lá. O Rex fez o gol contra. Humilde, humilde. Humilde. O Rex é muito humilde, cara. Eu já joguei com o Rex várias vezes, mano. Aí ele... Ele já tá acostumado com a amizade. Já falaram de um gol pra mim. Porque ele sabe que eu sou freguês dele. Opa. Ganhou kickoff e gol. Não. Ah, mano. O bot pegou o boost, velho. Errei. Que bom que o boost recarrega... Rapidamente, né? Não, velho. Aí não foi gol. Nossa senhora. Futei na... Gol. 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 Nice, mano. Viramos. Viramos aqui a partida. Vamos lá. Não tem bicho que... Que acabe com a minha felicidade. Só vamos. O bicho tem 3 gols, mas eu tenho 4. Eu tenho 4 gols. Ah, é. O gol foi contra, né? Meu amigo... Eu fiz um gol contra. Quer dizer, os caras fizeram... Peraí. Aí, tá certo. Gol. O quê? Vou atirar. Sai. Aí, atirei. Todo o broico de boost, mas atirei. É só não deixar o bicho chegar na bola? O Skull é... Não vai fazer nada, mano. O Skull tá ali só pra completar time. Ele o... Sente-se, mano. É isso aí, então. Sai. Tu que me explodiu. A bola vai quicar. O quê? Como é que eu errei tanto assim, mano? Não. Me chutou lá... Beleza. Não, não, não. Ó, não foi gol. Eu já tava até aceitando. Agora foi. Não foi. Mano. Não entrou ainda, velho. A bola não entrou ainda. Calma. Não para de me chutar, velho. Esse botinho é muito chato, mano. Vem aqui. Vem aqui. Não. Beleza. Ó, os fracão tão mais forte que... Tá, calma aí. Calma aí. Mano. Que gol foi esse, velho? Foi um golaço, mano. Meu amigo. Que golaço do Rex, velho. Não está esperando um gol do Rex assim, não, hein. Tá, 5x5. Tá empatado. Eu tô errando, velho. Os kick da bola tão me trolando. Ok. Vou concentrar aqui. Tomei a virada. Vamos lá. Eu tenho 27 segundos pra empatar a partida. Meu Deus, nossa. Essa bola entra, eu... Eu fico triste. Ah, errou. Aí, aí. Nice, mano. Meu Deus. Graças a Deus. Esse bot era ruim. Qual bot que era? Era o Sentice, né, mano? Certeza que era, mano. Ele errou essa bola, velho. Nossa senhora. Ele errou, mano. Ele errou, então eu mandei aquele abraço, né? 6x6. Ok. Meu carro voou. Não. Não. Rex, tu decidiu jogar agora, mano. Tu fez um gol contra mim. Agora tu resolve fazer gol. Não, velho. Meu carro tá voando sempre. Dá pra fazer, dá pra fazer. Aê! Feito! Vamos lá. 7x7, mano. Meu Deus do céu. Eu confio demais nessa vitória. Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Se fizer gol agora... Gol, 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 gol. Gol. Não. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Overtime, ok. Quem fizer gol primeiro, vence essa partida. Que os bots dão aquele kick off que só me ajuda. Calma. Mantenha a calma. Não. Não, não, não. Calma aí. Qual bot fez gol contra? Qual bot fez gol contra? Foi o Rex, mano. O Rex é humilde demais. Ele fez dois gols contra e fez dois gols a favor. Ganhei essa partida. Eu nem acredito, mano. Que disputa contra os bots, meu amigo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu falei, mano. Eu honrei o nome do time, né? O time vencedor ganhou aqui a partida. 8x7. Essa partida aqui foi boa, mano. Gostei, gostei. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas se você gostou, deixa seu like aqui no custo. Nada me ajuda. Muito bem. Mano, acho que é muito divertido jogar contra os bots, assim. De boas, metendo os mutator. Loucamente louco. Mas então é isso, galera. Que é o abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui.